Gabi Spanik é uma diva em toda a extensão da palavra, estrela do maior clássico de todos os tempos das novelas mexicanas, a usurpadora. A vida de Gabriela Spanik daria uma boa novela. A atriz começou a carreira no Miss Venezuela em 1992, levando o título de melhor corpo. Mas não é pra menos, né pessoal? A atriz usou o concurso como um grande trampolim da sua carreira pra entrar na TV do seu país, a Venezuela. Já que batendo nas portas, como ela mesma diz, era muito difícil. Ela só conseguia ali papéis de figurantes. Assim, em 1993, ela ganhou o papel da Linda Prado na novela Morena Clara. Da em diante, ainda na Venezuela, seu país de origem, ela estrelou Maria Celeste e Como Tu Ninguna. Onde conheceu Miguel de León, que viria posteriormente a se tornar o seu marido. Na sequência, ela estrelou também Quirpa de Três Mujeres e Tolo Porto Amor. Onde se destacou como a vilã Amaranta. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Guigo Noveleiros. Pra você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima!